Bom dia, internauta do Portal GCN e ouvinte da Rádio Difusora. Agora com você, as principais notícias desta quarta-feira. O prefeito Alexandre Ferreira anunciou ontem que volta a seguir as determinações do Plano São Paulo em sua totalidade. Com isso, bancos, lotéricas, escolas particulares, consultórios e clínicas médicas estão liberados na cidade a partir de hoje. Além disso, tem também o transporte público e os postos de combustíveis que podem voltar a atender normalmente. As medidas anunciadas pelo prefeito Alexandre Ferreira devem ser publicadas hoje no Diário Oficial do Município, com um novo decreto municipal. Nós traremos a movimentação nos bancos e lotéricas aqui da cidade, com o que as pessoas querem pagar e como elas ficaram sem esse serviço durante os últimos dias, e também a volta total do transporte público aqui em Franca. Tem também mais detalhes do programa Renda Franca, que deve atender mil pessoas com o benefício de R$ 300,00 durante três meses. Até o momento, 1.300 pessoas já se cadastraram e as inscrições terminam nesta quarta-feira. Quem se interessar, basta acessar o site da Prefeitura Municipal e procurar um banner do programa Renda Franca. Os cadastros serão analisados pela Secretaria de Assistência Social e devem passar por toda essa análise e logo receberão o benefício. Os detalhes dessas notícias e de outras, você acompanha acessando o portal gcn.net.br e também sintonizando na rádio difusora 1030 kHz. Então não deixe de nos acompanhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.